Ah na acredito que tem menina de novo nesse CD Quando o DJ manda Vá, minha filha, vai Ah, bá Mais um xuxete, hein De copão na mão Vou te botar Vou te botar Vou te botar Embasada Vou te botar, vou te botar, vou te botar em Brasadão Oh menino para de dar um de bobo, oh menino para de dar um de bobo Bota assassinar em cima do seu garoto, bota assassinar em cima do seu garoto 7398827, 2335, 7398827, 5398, VM Produções Vamos o DJ mandar, vai te convocar Prepara a menina, vai te botar pra sentar Pra sentar, 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 pra sentar Mais um chuchete, hein? De copão na mão Vou te botar, 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 embasadão Vou te botar, vou te botar, vou te botar, embasadão Oh menino, para de dar um de bobo Oh menino, para de dar um de bobo Bota pra sentar em cima do seu garoto Bota, 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 bota Vou te botar, bota, 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 bota Olha só no lampinha 7, 3, 9, 8, 8, 27, 23, 35 7, 3, 9, 9, 8, 6, 7, 5, 6, 9, 8, PM Produções E a bucaba renda a carvala é um mó de cachorro infeliz Cachorro! 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 Rapaz, cachorro! Hum, mais um sujeque, hein? É a turma do pegaceiro Vemos todos nós, moço Para na posição Então para na posição Vai joga bunda 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 Opa, olha, cadê os cão de raça que quer pegar as cadela? Para na posição, para na posição Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai jogar bunda nos cachorrões Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai lampião, vai lampião Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai jogar bunda nos cachorrões Vai jogar bunda, olha o solo lampião É a turma do cangaceiro monstro VM Produções Voltei Rapaz Para na posição Então para na posição Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai jogar bunda nos cachorrões Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai jogar bunda nos cachorrões Vai joga bunda, vai joga bunda, vai joga bunda no cachorrão Vai, para da posição, vai, para da posição Vai joga bunda, vai joga bunda, vai joga bunda no cachorrão Vai joga bunda, vai joga bunda, vai joga bunda no cachorrão Vai joga bunda, opa, olha Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas? Para na posição, para na posição Vai joga bunda, vai joga bunda, vai joga bunda no cachorrão Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai Lampião, vai Lampião Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai jogar bunda nos cachorrão Vai jogar bunda, olha o solo Lampião É a turma do cangaceiro moço, VN Produções Voltei, rapaz, cachorro Para as meninas malcriadas, assanhadas, descontroladas Apresenta minha chibata Para as meninas malcriadas, assanhadas, descontroladas Apresenta minha chibata Empinando o bumbum, ao som da minha chibata Empina rapa, empina rapa, empina rapa Empina rapa, empina rapa A zona minha chibata Empina rapa, empina rapa, vai sovinha Empina rapa, empina rapa A zona minha chibata Empina rapa, empina rapa A zona minha chibata Para as meninas malcriadas, assanhadas Descontroladas, descontroladas Descontroladas, apresenta minha chibata Para as meninas malcriadas, assanhadas Descontroladas, apresenta minha chibata Empinando o bumbum, ao som da minha chibata Empina rapa, empina rapa Empina rapa, empina rapa A zona minha chibata Empina rapa, empina rapa, vai sovinha Empina rapa, empina rapa, empina rapa A zona minha chibata Empina rapa, empina rapa A zona minha chibata Pra as meninas mal criadas, assanhadas, descontroladas, apresenta minha chibata Empinando o bumbum, ao som da minha jibata Empinarraba, vai novinha Empinarraba, empinarraba, ao som da minha jibata Rapaz, mas o Xuxique, alô o baile dos cachorrão Tamo junto, viu? Estourado VM Produções Vem que tu tá meu vlog Vem que tu tá meu vlog Não, não quero mais laver de boga, né? Pelo amor de Deus Quem gosta de boga é o Claudio Vou mandar o papo pra tu, fica esperto Quem gosta de boga é o Claudio Vou mandar o papo pra tu, fica esperto Vem aqui na pião, ó Quem gosta de boga é o Claudio Vou mandar o papo pra tu, fica esperto Quem gosta de boga é o Claudio Vou mandar o papo pra tu, fica esperto Olha eu vou Olha o solo labião É a turma do clã, vai novinha É a turma do clã, um cacelo Vem, vc, 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 vc Vem, vc, vc, vc... Quem gosta de boga é o Claudio Vou mandar o papo pra tu, fica esperto Quem gosta de boga é o Claudio Vou mandar o papo pra tu, fica esperto Olha eu vou Vem a gilapinha comigo Quem gosta de boga é o Claudio Manda um papo pra tu vira esperto Rapaz, que música só tem isso, né? Gansei, rapuzola, rapuzola É a turma do cangaceiro Faz um chute aqui Quando sua bunda tiver esse movimento A gente conversa, tá? Querida, quando sua bunda tiver esse movimento A gente conversa, tá? Desculpa Movimenta a bunda no ritmo do pam-pam Rapaz, pam-pam Vem a gilapinha, ó Movimenta a bunda no ritmo do pam-pam Movimenta a bunda, meninas Faz o movimento, ó Olha o solo Contrate agora, viu? 7, 3, 9, 8, 8, 27 5, 3, 35 7, 3, 9, 9, 8, 6, 7 5, 3, 9, 8 Quando sua bunda tiver esse movimento A gente conversa, tá? Desculpa Movimenta a bunda no ritmo do pam-pam Rapaz, pam-pam Vem a gilapinha, ó Movimenta a bunda no ritmo do pam-pam Movimenta a bunda, meninas Vai se movimenta 739-8827, 2335 739-8827, 2335 Rapaz, e que mamãe, vem a Sila Pia, ó Ela joga o cabelo, empina a bunda, pra estigar os homens Ela joga o cabelo, empina a bunda, pra estigar os homens É zaga, zaga, laga, laga, é dele, dele tome É zaga, zaga, laga, laga, vambora, vambora É zaga, zaga, laga, laga, é dele, dele tome, tome É zaga, zaga, laga, laga, rapaz É zaga, zaga, laga, laga, é dele, dele tome, tome É zaga, zaga, explodiu meu filho É zaga, zaga, laga, laga, é dele, dele Desfile maluco do Calvin Klein Com passada de rainha de batedeira Modela amusada, trancinha do Manuel Batedeira invertida, jogou Risada sem graça, nada a ver E foi, marcação vertical, câmera giradora Doze pra foto, parou Isso, subiu e dele, jogou E saca, e saca, e saca, e saca, e saca, e saca Vai Lampião, vai Lampião E saca, 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 saca Mais um sujeite, hein? Laca, saca, 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 saca E saca, saca, olha o sono Lampião VM Produções, 739-8827 Ela joga o cabelo em fina bunda Pra estigar os homens Ela joga o cabelo em fina bunda Pra estigar os homens É zaga, zaga, laga, laga É dele, dele, tome É zaga, zaga, laga, laga Vambora, vambora É zaga, zaga, laga, laga É dele, dele, tome Tome, é zaga, zaga, laga, laga Rapaz É zaga, zaga, laga, laga É dele, dele, tome Tome, é zaga, zaga Explodiu meu filho É zaga, zaga, laga, laga É dele, dele É zaga, zaga Chora a viola, chora a viola Desfile maluco do Calvin Klein Com passada de raia de batedeira Modela amusada Dancinha do Manuel Batedeira invertida Jogou Risada sem graça Nada a ver E foi Marcação vertical Câmbia giratória Doze pra foto Parou Isso Subiu E teve Jogou E zaga E zaga E zaga E zaga E zaga Vai na peão Vai na peão E zaga, 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 laga Mais um chute Mais um chute E zaga, 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 zaga E zaga, zaga E zaga, zaga Olha o show do na peão PM Produções, 739-8827, 2325, ou 739-9867, 5398 Rapaz, agora vai viu Hummm, é a turma do cagaceiro moço Vem assim, Lampião Chegou pra cá, solta, ela vem Pediu mais um daquela forte, hein Ela tá soltinha, tá maluquinha Faz amiguinha, ela vai na tecidinha Tu sabe quem é ela, Lampião Essa é a tribo da danada que gosta de balançar Essa é a tribo da danada que gosta de balançar Rapaz, esse é a tribo da danada que gosta de balançar Mais justo, gente, hein É a turma do cagaceiro moço Vem assim, Lampinha, ó Chegou pra cá, solta, ela vem Pediu mais um daquela forte, hein Ela tá soltinha, tá maluquinha Faz amiguinha, ela vai na tecidinha Tu sabe quem é ela, Lampião Essa é a tribo da danada que gosta de balançar Essa é a tribo da danada que gosta de balançar Mais justo, gente, hein Essa é a tribo da danada que gosta de balançar Essa é a tribo da danada que gosta de balançar Rapaz, essa é a tribo da danada que gosta de balançar Mais justo, gente, hein Rapaz, mais justo, gente, hein Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandito, é que hoje à noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Ah, rapaz, dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer agora Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer agora senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter putaria Então senta, 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 senta Pra valer agora, senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer agora, senta, 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 senta Olha só o Lampião, mais um Jusquete É 150 bpm do coração É a turma do trancaceiro Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje à noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer agora, senta, 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 senta Vambora, vambora Senta, 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 senta Pra valer agora, senta, 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 senta Vai Lampião Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Tô, senta, 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 senta Pra valer agora, senta, 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 senta Vai Lampião, dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer agora Senta, 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 senta Olha só o Lampião, mais o Jujete É 150 bpm do coração É a turma do Crancacê Rapaz, mais o Jujete Olha o Lampião, porque todos os eleitos tem que botar de robô, hein? A turma do Crancacê A novinha descobriu que ela é foda no caô Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho do amor É só botada, 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 botada É só botada, 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 botada É só botada, 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 botada É só botada, botada, botada Mas a novinha descobriu que ela é foda no carro Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho, olha o barulhinho, rapaz Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o solo Mais um sucesso, hein? Tamo de rota, Lampião, é a turma do cangaceiro VM Produções A novinha descobriu que ela é foda no carro Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho Só botada, 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 botada E é só botada, 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 botada E é só botada, 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 joga baixinho Mas a novinha descobriu que ela é foda no carro Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho, olha o sol e o lampião Rapaz, mais um xuxete hein, é pior um Novo duelo pra todas meninas, novo duelo pra todas meninas Novo duelo pra todas meninas, pras novinhas especializadas Aquecimento pra elas, empina a bunda e para Tão da bunda, vai, vai da bunda Tão da bunda, vai novamente, tão da bunda Vai aquece, se prepara, vai no chão com a bunda e rala Vai aquece, se prepara, vai no chão com a bunda Vai aquece, se prepara Comões aí, Lampião? Da-da-da-da-da-pundada, tão da-pundada, vai, vai da-pundada Vai novinha, tão da-pundada, tão da-pundada Tão da-pundada, tão da-pundada Da-da-da-da-da-pundada, vai, o sol do Lampião Rapaz, mais um Jusque VM Produções, é a turma do Canta de Moço Novo duelo pra todas meninas Novo duelo pra todas meninas Novo duelo pra todas meninas Pra nova especializada Aquecimento pra elas Empira a bunda e para Da-da-da-da-da-da-da-da-da-dada Don't dá Pumdata vai nóveis Então dá Pumdata Joga baixinho da pinhão Vai a queijo, se prepara Vai no chão com a bunda e rala Vai a queijo, se prepara Vai no chão com a bunda Vai a queijo, se prepara Vai no chão com a bunda e rala Vai a queijo, se prepara Tá, 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 bundada Tão da bundada Vai, vai da bundada Tão da bundada Vai novinha, tão da bundada Tão da bundada Tão da bundada Tão da bundada VM Produções, é a turma do cangaceiro Moço É a turma do cangaceiro Mais um sujeito Anacredito de norma Também quer gravar tudo, né? Chega pra cama em uma nave descalada Tava com ela pensando em você Agora que contigo penso nela Não vim com o papinho de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de malucadão É só o pente que rala, mozão Vai sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Sem compromisso Vai sentando, sentando, sentando Sentando, sentando Armaria, vem lá, vem Vai sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Sem compromisso Vai sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Sem compromisso Senta, senta, senta Senta, senta, senta Com força Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Com força Senta, senta, senta Olho só do lampeão Mais um sujeito, hein? É a turma do cangaceiro Tava com ela pensando em você, agora que contigo penso nela Não vim com o papio de namorar, tu gosta dos carinha que não presta Vai sentando sem compromisso, eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente que rala mozão Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Vai sentando, 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 sentando Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Senta, 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 senta com força Senta, 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 senta com força Senta, 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 senta com força Senta, senta, senta com força Olha o sonho do Lampião Mais um jujeque, hein? É a turma do cangaceiro Que mandiu a nave E aí, Rafa Mandiu a nave Rapaz Mais um jujeque É a turma do cangaceiro Dois F Produções Apoiar um paredão Do jeito que o bonde gosta E parar as tutucas Essa é a hora Chega no ouvidinho dela e fala bem assim Mas prepara, papai Rapaz Ela joga, ela joga Ela joga, ela joga Ela joga, ela joga Caduca, caduca Olha o sonho do Lampião É a turma do cangaceiro A turma do cangaceiro O ícone do paredão Apoiar um paredão Do jeito que o bonde gosta Do jeito que o bonde gosta E parar as tutucas Essa é a hora Chega no ouvidinho dela e fala bem assim Mas prepara, papai Rapaz Catuca, catuca, catuca Catuca, catuca Ela joga, ela joga, ela joga Vê xinha, essa é a nova sensação É o canta que manda Vai novinha, vai novinha Catuca, 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 catuca Que elas gostam, catuca, que elas gostam Catuca, catuca, catuca Vai Catuca, 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 catuca Olha só do lapião Rapaz É a turma do cangaceiro monstro VM Produções As novinha tão enroluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível high Vai, vai, danadinha, vai Cê tá com vontade Vai, vai, danadinha, vai Cê tá com vontade Vai, vai, danadinha, vai Cê tá com vontade Ela bebe, ela fica louca e perde o controle da nave Ela bebe, ela fica louca e perde o controle da nave Vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe, o que tu fica assanhadinha Vai novinha, vem novinha, vai novinha Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível alto Vai, vai, danadinha, vai, cê tá com vontade, vai, 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 novinha Cê tá com vontade, vai, 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 novinha, vai, cê tá com vontade, vai, vai Pode usar o Lampinha, vambora É a turma do cangaceiro monstro, VM Produções As novinha tão enrolho indo Ela já tá subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível alto Vai, vai, danadinha, vai, cê tá com vontade, vai, vai, danadinha, vai, cê tá com vontade, vai, vai, danadinha, vai, cê tá com vontade, vai, vai, danadinha, vai, cê tá com vontade Vai, danada, ela bebeu, fica louco e perde o controle da nave Vai, novinha, vem, novinha, vai, novinha O que tu bebe, o que tu fica chanhadinha Vai, novinha, vem, novinha, vai, novinha Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível alto Vai, vai, danadinha, vai, cê tá com vontade, vai, 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 van, vambora Senta com vontade, vai, 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 novinha, vai Senta com vontade, vai, vai Olha o sol, o lampinha, vou embora Mais um chute, hein, sim 739-8827-3335 Ou 739-9867 539-98 Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar O que já a noite vai ser nossa Vai, lampião, me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Ai, me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Vai, novinha, me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Olha o sol, lampião Rapaz Turma do Cagaceiro 739-8827-3335 739-9867-5398 My baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar O que já a noite vai ser nossa Vai, lampião, me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Ai Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Vai, novinha, me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Olha o sol, lampião Rapaz Mais um chuchete, hein É a turma do Cagaceiro, moço Alô, ei, ei, oi, ei Alô, ei Rapaz Olha nós de volta, macho É a turma do Cagaceiro, moço Turma do Cagaceiro Lampião Mais um chuchete, hein Vamos aquecer, vamos aquecer Vambora Só passando o som Oi, só passando o som Vamos testar os paredão, né, pião Oi, Jaca C10 Top da Rochadeira, DJ Lux Remix DJ Bruno Mix RF C10 Pipocô, alô, meus paredão Alô, DJ Bonecão Carreta Evolution Cacau Tilek Sérgio Cabeleleiro Ronilson C10 Acebo da Rochadeira Vambora Vambora Rapaz Mas o chuchete, hein Tamo de volta Aquela cena, né Eu deitado Ela com tesão bolado Fazendo tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta As mina da vila Não As mina da vila é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta As mina da vila é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta As mina da vila é foda Joga a bunda na tropa Fazendo, fazendo, fazendo Tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta A mina da vila é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta Devagarinho, devagarinho Devagarinho que ela gosta A mina da vila é foda Joga a bunda na tropa A mina da vila é foda Joga a bunda na tropa Rapaz Mais um chuchete É a turma do cangaceiro, música nova, rapaz Aquela cena né, eu deitado, ela com tesão bolado Fazendo tudo que nós gosta, vai devagar só gostosa Devagarinho que ela gosta, as mina da vila, não As mina da vila é foda, joga a bunda na tropa Vai devagar só gostosa, devagarinho que ela gosta As mina da vila é foda, joga a bunda na tropa Vai devagar só gostosa, devagarinho que ela gosta As mina da vila é foda, joga a bunda na tropa Fazendo, fazendo, fazendo tudo que nós gosta Vai devagar só gostosa, devagarinho que ela gosta As mina da vila é foda, joga a bunda na tropa Devagarinho que ela gosta, as minas da vila é foda, joga a bunda na tropa Devagarinho, devagarinho, devagarinho que ela gosta As minas da vila é foda, joga a bunda na tropa As minas da vila é foda, joga a bunda na tropa Rapaz, mais um chuchete, hein? Pai, 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 pai